Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão aí preparados para mais uma aulinha. Então, sejam todos bem-vindos para mais uma aulinha juntinho com quem? Isso mesmo, juntinho com tia Milena. Então, quero todo mundo aí preparadinho. Espero que já tenham mandado aquela preguiça embora, tá certo? Tem que dizer show preguiça, é hora de estudar. Terminou aí o fim de semana, vocês já brincaram, já se divertiram. Então, agora vamos estudar, não é mesmo? Mas, agora é hora de fazer a nossa oração, conversar com o Papai do Céu. Então, eu peço que você fique de pé de onde você estiver, levanta aí, junta as mãozinhas assim, ó, igual tia Milena, e vamos fazer a nossa oração. Combinado? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Amém. Amém. Amém, meus amores, é muito bom todos os dias pedir essa proteção do Pai do Céu, que Ele nos proteja, nos abençoe, nos livre de todo o mal, não é mesmo? Tô sentindo que o tempinho hoje está tão gostoso, mas como será que está o nosso tempo? Alguém aí já descobriu como é que ele está? Eu quero saber de vocês, hein? Como será que o nosso tempo hoje está assim, ó, chuvoso, meus amores? Será que está chovendo ou será que não está chovendo e o nosso solzinho está assim, ó, brilhando, trazendo aquele calorzinho, aquele solzinho para aquecer o nosso corpinho? Ou será que o solzinho está assim, ó, com preguiça? O solzinho hoje está preguiçoso e ele está assim, ó, se escondendo atrás da nuvem. Será? Então, eu quero que vocês me digam, o nosso dia hoje está chuvoso, ensolarado ou nublado? Quem sabe me dizer? Como é que ele está? Isso mesmo, o nosso dia hoje está sim, um dia muito lindo, porque foi Deus que preparou para nós, não foi mesmo? Muito bem, falando em dia, você sabe dizer que dia é hoje? Sabe me dizer qual a data de hoje, o dia da semana, o mês em que nós estamos? Isso, nós já estamos em outro mês, o mês de agosto já acabou, já vamos entrar agora em outro mês. Alguém sabe dizer que mês é, que dia é, que data é? Vamos descobrir junto com o dia? Olha só, eu trouxe aqui o calendário, o nosso calendário, e aqui nós temos os meses, que o nosso ano, ele tem 12 meses. Então, nós estamos aqui, ó, já quase no finalzinho, ó, no mês de setembro. Então, olha só, a data de hoje é 6, tá bom? O dia é segunda-feira. Hoje é a nossa primeira aulinha da semana, também é o primeiro dia, não é? Que é segunda-feira. Então, o nosso calendário ficou assim, ó, hoje é dia 6 do mês de setembro, não é? Segunda-feira do ano de 2021, isso mesmo, já estamos aí no ano de 2021. Isso mesmo, agora que terminamos a realização do nosso calendário, vocês querem cantar uma musiquinha? Qual será a imagem que a nossa caixinha trouxe hoje, para que a gente possa cantar uma música? Vamos ver qual foi? Vou pegar aqui dentro da caixinha. A imagem de um ônibus, olha só, a imagem do ônibus. Então, vamos cantar a musiquinha do ônibus? Vamos junto com a Tia Milene, eu quero todo mundo aí de pé, levanta aí. E vamos agora mexer esse corpinho e cantar a musiquinha do ônibus. Vamos começar, ó. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha pela cidade. Os passageiros sob e desce, sob e desce, sobe e desce. E os passageiros sob e desce pela cidade. A buzina faz bi 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 Limpa, limpa o limpador, limpa, limpa pela cidade E o neném? O neném faz uem, 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 uem O neném faz uem, 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 pela cidade E a mamãe? A mamãe faz, a mamãe faz pela cidade Muito bem meus amores, então nós cantamos uma musiquinha Fizemos a realização do nosso calendário, a nossa oração, o tempo como ele está Então nós finalizamos aqui a nossa rotina diária Então agora é hora de se preparar, porque é hora de estudar Olha só meus amores, hoje na nossa aulinha nós vamos revisar uma consoante Isso, uma consoante que vocês já conhecem, que vocês já aprenderam aí nas aulinhas, não é? E hoje nós vamos revisá-las, para que você possa lembrar aí o nome dessa consoante Eu trouxe aqui alguns objetos, algumas coisinhas que eu tenho aqui na minha casa Que os seus nomes começam com essa consoante Eu vou falar para vocês o nome dessa consoante, dos objetos, tá? Para que vocês possam me dizer aí o nome da consoante, tá bom? Tia trouxe aqui uma beijinha, bala e boné Eu trouxe essas três coisinhas aqui que eu tenho, certo? Mas eu queria saber de vocês Vocês sabem me dizer com qual consoante, com qual letrinha Inicia o nome dessas coisas que tia trouxe aqui? Todas elas iniciam o seu nome com a mesma letrinha, tá bom? Quem saber me dizer que letrinha é essa? Olha só Boné, bala e beijiga Quem aí tem um boné? Quem já usou um bonézinho para ficar bonitinho de boné? Quem aí gosta de uma balinha? Ó Quem gosta de ir para os aniversários? Aí pegar aquela bexiga, acabou a festa Todo mundo pega as bexigas lá para brincar Quem gosta? É muito legal, né? Mas agora eu quero saber Quem aí lembrou a letra inicial do nome desses objetos aqui que tia mostrou? Vamos ver se você acertou Olha só Todos esses objetos aqui Os seus nomes, né? O seu nome, o nome de cada objeto Inicia com essa consoante Quem sabe o nome dela? Quem está lembrado aí? Vamos lembrar o nome dessa consoante Essa aqui é a consoante B Isso mesmo A consoante B Então nós temos B de boné, do nome boné B do nome bala B do nome bexiga Mas como vocês sabem A letrinha B, ela tem um som Isso, ela possui um som Vocês estão lembrados do som da consoante B? O somzinho da consoante B é assim, ó B Esse é o somzinho da consoante B Isso mesmo E vocês estão lembrados aí? Que a consoante B, ela tem uma família Ela também tem quatro formas de escritas Vocês estão lembrados? Então vamos revisar aí Olha só Tia trouxe aqui primeiro A consoante B, certo? E as quatro formas de escritas Isso mesmo A consoante B, ela pode ser escrita Olha só No formato bastão maiúscula e bastão minúscula Também pode escrever A letrinha B pode ser escrita assim Bastão cursiva maiúscula e cursiva minúscula Então nós temos aqui quatro formas de escrita Da consoante B Bastão e cursiva Muito bem Então eu vou colocar aqui no quadro Olha só Prontinho E aqui Nós temos a consoante B também As formas de escrita e o nome borboleta Porque o nome borboleta também começa Com a consoante B Muito bem Vou colocar aqui do ladinho Como eu disse para vocês A consoante B, ela tem uma família Ela tem suas amiguinhas Suas amiguinhas são as vogais Olha só Nós temos a vogal A A, E, I, O, U São elas que fazem parte da família silábica Da consoante B E eu trouxe aqui o cartaz Onde nós temos a família silábica da consoante B Então quando nós juntamos a consoante B com as vogais Nós temos, olha B com A B B com E B B B com I B B com O B B B B B B B B B Isso mesmo Então essas aqui é a família silábica da consoante B E junto com elas estão as vogais A, E, I, O, U Muito bem Olha só meus amores Como eu disse para vocês É, A consoante B Como as outras letrinhas também Tem as quatro formas de escrita Então eu vou escrever aqui o nome Boné Bala E bexiga Certo? Eu vou escrever esses nomes, olha Com essas letrinhas A letrinha Bastão Maiúscula Certo? Bastão Minúscula E Cursiva Minúscula Por que a tia não vai escrever com a cursiva maiúscula? Porque com a cursiva maiúscula nós só podemos escrever nomes próprios, nomes de pessoas, cidades, lugares Por isso que a tia não vai utilizar ela, certo? Como eu trouxe aqui apenas objetos, não é? Então eu posso escrever o nome desses objetos com essas letrinhas aqui, ó A bastão maiúscula eu posso sim escrever nome de pessoas também E também posso escrever nomes comuns, certo? Diferente da cursiva maiúscula Maiúscula que nós só podemos escrever nomes próprios, tá bom? Então eu vou escrever o nome com essas três formas de escrita Então eu quero que vocês prestem atenção e vejam direitinho Que esses nomes aqui iniciam com essa consoante Então eu vou começar pelo nome Boné O nome Boné também começa com a consoante B Então o tia vai fazer o nome Boné com a consoante B no formato bastão maiúscula, certo? Vamos lá Boné, primeiro B Não é mesmo? Depois a vogal O A letrinha N E a vogal E E o acento Então aqui nós temos o nome Boné E olha só a primeira letrinha do nome Boné A com somante B no formato bastão maiúscula Agora nós vamos fazer o nome Bala O nome Bala que ele vai fazer com a letrinha bastão minúscula, certo? Então ó, primeiro faz B A vogal A O L E o A novamente Então nós temos aqui o nome Bala E olha só a primeira letrinha do nome Bala A com somante B Agora nós vamos fazer o nome Bala Com a letrinha cursiva minúscula, certo? Olha só Olha a primeira letrinha aqui A com somante B Então aqui nós temos os nomes Boné Que o seu nome começa com a letrinha B O nome Bala Que o seu nome também começa com a letrinha B E o nome Bexiga Que o seu nome inicia com a letrinha B Muito bem Então aqui nós temos as três formas São quatro, como te explicou E tia fez aqui os nomes com três formas de escritas E aí, na sua casinha Tem alguma coisa que o nome começa com a letrinha B? Se tiver, vocês vão procurar aí Tá bom? Vão procurar aí o que vocês têm na casinha de vocês Com a letrinha B, certo? Para que vocês possam revisar direitinho essa letrinha E mostrar que vocês aprenderam certinho Tá bom? Então, meus amores Na nossa aulinha nós revisamos aqui a consoante B Isso mesmo Agora que encerramos a nossa aula Eu peço que você chame o responsável Que está aí juntinho com você Olá, tudo bem? Encerra aqui mais uma aulinha Na aulinha de hoje nós revisamos aí a consoante B Onde a tia trouxe aqui algumas coisinhas Que os seus nomes iniciam com essa consoante A atividade a professora vai passar para vocês Orientar, explicar direitinho Como ela deverá ser feita, tá bom? Então, coloca os nossos pequeninhos aí Para capricharem na atividade Para que eles façam bonitinho Que eles coloquem em prática Tudo o que eles aprenderam durante toda a aulinha Certo? E também o que ele vem aprendendo aí Nas aulinhas passadas Tá bom? Então, deixa aqui o meu beijão Aquele abraço bem apertado Fiquem com Deus e tchau, tchau Fiquem com Deus e 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 tchau